Oi gente, eu sou o Bruno Volpato, produzo conteúdo no time da RD e eu estou aqui no estúdio RD Summit para falar com Cristiano Santos. Ele veio dar uma palestra sobre marketing no LinkedIn. Tudo bem Cristiano? Tudo bem, prazer Bruno, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade bacana estar aqui pela primeira vez no RD Summit para falar um pouquinho dessa rede social profissional. Legal, bem-vindo. A primeira pergunta que eu vou te fazer é, todo mundo faz, o LinkedIn é só para botar o currículo, deixa lá e esquecer? Pois é Bruno, essa é a pergunta que todo mundo começa a fazer, principalmente quando eu palestro, nessa dúvida, LinkedIn é currículo online e o que eu mais trago nesse bate-papo que eu faço com o pessoal é mostrar que o LinkedIn é muito além do que um currículo, ele na verdade é uma rede de conteúdo e esse conteúdo é o que vai trazer um pouquinho mais de reputação digital para a pessoa e reputação profissional, então ele vai se tornar um pouquinho mais relevante dentro da área de atuação dele, então o mais bacana é networking, um conteúdo de qualidade e aí sim você vai valorizar um pouco mais o seu currículo. Quer dizer que a pessoa no seu perfil pessoal pode produzir conteúdo, oferecer conteúdo e assim crescer dentro do LinkedIn chamando a atenção. Como é que ela pode fazer isso? Pois é, é o que eu falo, o LinkedIn tem uma timeline como qualquer outra rede social, então é legal você postar notícias, postar opiniões, postar assuntos que estão em alta com a sua, seu debate, sua discussão sobre aquilo, né? E não só isso, é você trabalhar um pouquinho também, ele tem uma área para você fazer posts longos que chamava-se LinkedIn Pulse e agora ele realmente, a galera chama de long post, então é como se fosse um blog dentro do LinkedIn, onde você produz seus textos, seus artigos para poder se tornar referência e não só isso, interagir com os posts das outras pessoas, porque muita gente pensa que é só jogar o conteúdo, mas muito vem da interação, é uma rede de conversa, de networking como eu falei, então você tem que produzir o conteúdo e também dialogar com quem está consumindo esse conteúdo. Uma das chaves do conteúdo, tem que estar ali, estar ativo, tem que estar participando, então é justamente o contrário do que muita gente pensa, vou largar ali o conteúdo, vou largar meu currículo e ver o que acontece. Não é por aí gente, dica importante. Em relação a empresas, como é que as empresas podem fazer para diferenciar dentro do LinkedIn? Pois é, uma coisa bacana é que assim, as empresas elas têm maneiras de poder se posicionar com as company pages e com as showcase pages. As company pages e as showcase pages nada mais são do que as páginas corporativas lá dentro. Elas também podem divulgar seu conteúdo, elas podem fazer seus posts também com assuntos interessantes, content marketing, para falar dos seus produtos, mas de uma forma que crie valor para o cliente, não só faça a venda. Tanto que quando eu falo de marketing no LinkedIn, que é o tema da minha palestra, o que eu vou mostrar é que as empresas têm que mostrar mais qual é o benefício para a vida da pessoa, daquele produto que ela produz, fabrica ou daquele serviço que ela presta, do que necessariamente falar o preço dele ou falar simplesmente assim oferta e promoção. Então elas podem fazer dessa forma, divulgando através das company, das showcase pages. E uma outra coisa, os perfis pessoais dos funcionários da empresa, dos CEOs, diretores, eles são muito importantes. Por quê? Tem uma ferramenta, por exemplo, que é a Sales Navigator, que ela é exclusiva para B2B, onde os vendedores vão encontrar os melhores compradores dos seus produtos. Só que adivinha? Você mexe no Sales Navigator exclusivamente através do perfil pessoal, ou seja, você tem que ter um bom perfil pessoal também. Não basta você ter uma página linda da sua empresa, mas o seu perfil está ali abandonado. Então vamos lá, eu alinho duas coisas, a minha página corporativa com os meus conteúdos, mas tenho que ter um perfil pessoal atrativo para gerar até confiança. Existem ferramentas também do próprio LinkedIn que te mostra de zero a cem quantos pontos você tem dentro do seu LinkedIn de acordo com o preenchimento, engajamento e tudo mais, para ver se o seu perfil hoje ele é um perfil vendedor, para ver se ele é um perfil que atrai o comprador, entendeu? E lógico, assim como a gente está aqui no RD, e foi falado no começo lá na abertura que a gente está aqui não só para assistir as palestras, mas para conhecer a gente. O LinkedIn é isso, criar relações. Muito da venda do LinkedIn é feita através dos contatos que você vai construindo e não no primeiro contato contigo eu já vou oferecer o meu serviço. A primeira coisa eu tenho que demonstrar interesse pela sua pessoa, pela sua vida e pela sua carreira. Então eu mesclo tudo isso aí para fazer um bom marketing no LinkedIn. Não é só pessoal, é um marketing pessoal e profissional. E como é que as empresas podem fazer para pedir aos colaboradores, aos funcionários, para serem divulgadores da marca e dos produtos da empresa? Como é que funciona essa relação ali dentro? Pois é, eu acho que a primeira coisa a empresa tem que quebrar um pouco essa imagem de que LinkedIn é um lugar onde ela vai perder o profissional. Muitas das consultorias que eu dou pelo Brasil e nas palestras eu converso com algumas pessoas e eles falam mas se eu mexer no LinkedIn, meu chefe vai achar que eu estou descontente com o meu emprego. Então o que acontece? Primeiro tem que ter uma mudança cultural. Os RHs precisam começar a motivar os seus funcionários que através do momento, a partir do momento claro, que eles começarem a preencher melhor o seu perfil, o que vai acontecer? Até as outras pessoas que visitarem o perfil da sua empresa lá e ver quem são os funcionários na company page, quando clicar no funcionário vai entender melhor o que ele faz dentro da empresa, quais são as atividades que ele desempenha e talvez você até se interesse pela empresa por entender melhor qual é a força de trabalho. Então assim, o RH precisa fazer essa cultura, os profissionais precisam ter um perfil mais atualizado e aquela coisa. Da empresa para os funcionários precisa também ter uma comunicação do tipo assim, temos conteúdo novo, vamos divulgar? O LinkedIn tem ferramenta para isso também, só que ferramenta paga principalmente para as grandes companhias que tem muitos funcionários. Então tem, por exemplo, o LinkedIn Elevate. O LinkedIn Elevate a empresa paga e adivinha? Quando tem um conteúdo novo, ele automaticamente vai conectar as pessoas que são funcionárias da empresa para elas poderem entender que tem uma coisa nova para poder ser compartilhada no perfil delas. Assim como existe o Lookup, que é um outro aplicativo para os funcionários conhecerem também os outros funcionários da empresa. Um aplicativo, digamos assim, em company, digamos. E Cristiano, como é que você está vendo a chegada do vídeo com mais força agora no LinkedIn? Pois é. É uma tendência para 2018? É uma tendência, é uma coisa que eu também assim, vou abordar na minha palestra, porque além de, como a gente já vê, vídeo dominando Facebook e Instagram, a chegada dos vídeos no LinkedIn vai tornar a rede mais humanizada, vai fortalecer mais ainda a sua parte de conteúdo, porque muita gente vai produzir conteúdo exclusivo para vídeo nativo no LinkedIn. E uma coisa que eu vou trazer, por exemplo, na palestra é sobre Ads. Eles já estão testando com algumas marcas em fase beta, Ads dentro dos vídeos no LinkedIn. Então é mais uma oportunidade de marketing para as empresas anunciarem dentro da rede. Então, de verdade, hoje as empresas que não estão no LinkedIn, os top profissionais, eu falo, estão perdendo um pouquinho de tempo e principalmente podem estar perdendo dinheiro, né? Cristiano, a gente também fala muito aqui sobre os acertos, as melhores práticas. Eu queria te perguntar qual é o pior erro que uma pessoa ou uma empresa, ou então quem sabe os dois podem cometer no LinkedIn? Primeira coisa, ter uma página no LinkedIn e não atualizá-la. Eu acho que esse é o pior erro, porque tem gente que cadastra o perfil num dia, às vezes nem coloca a foto e deixa ele lá. E ele fala assim, Cris, eu não estou tendo nenhum resultado. Mas a questão é que LinkedIn é uma rede viva. Então você tem que estar ali sempre presente. Então a empresa e o perfil pessoal precisam estar conversando com as pessoas, precisam estar ali divulgando conteúdo e aquela coisa, conteúdo de qualidade. Então essa é uma coisa. E outra, é você gerar a conversa. Eu acho que o pior erro é muitas vezes você fazer um post que as pessoas comentarem e a empresa se quer curtir o comentário da pessoa ou mesmo responder, mesmo se for uma reclamação. O LinkedIn também é uma rede de relacionamento. Não é porque é uma rede profissional que as pessoas não vão ali fazer um xingamento, uma reclamação sobre o produto ou vão chegar nervosas. Elas também chegam lá. Só que você tem que fazer essa administração também. Mas eu considero isso um dos piores erros. Não ter presença e se tiver uma presença rasa. Bom galera, acho que esse foi um papo muito bom. A gente aprendeu muito sobre LinkedIn aqui com o Cristiano. Cristiano, muito obrigado. E ó, vamos conversar no LinkedIn. Vamos atualizar nossos currículos. Vamos lá tudo. Tem que estar ativo no LinkedIn, galera. Essa é a dica do Cristiano. Obrigado, Cristiano. Obrigado, obrigado a todos vocês. E se quiser me adicionar no LinkedIn, linkedin.com.in.santoscristiano. Me sigam lá que eu sempre dou bastante dica. Me sigam lá e conversam.